Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar E o infinito não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho amor maior no mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Acabei de chorar Palmas em Dani